É difícil explicar por que eu amo minha mãe, talvez seja porque ela me deu a vida. Talvez seja porque ela cuidou de mim quando eu era bem pequeno e indefeso. Por que eu amo a minha mãe? Porque com certeza, nos dias que eu tinha febre ela sofria mais do que eu possa imaginar. Quantas vezes ela ficou do lado da cama sem dormir olhando para mim, rezando para que eu melhorasse e enquanto isso eu dormia. É difícil explicar por que eu amo minha mãe, talvez seja porque ela me deu a vida. Talvez seja porque ela cuidou de mim quando eu era bem pequeno e indefeso. Por que eu amo a minha mãe? Porque com certeza em vários momentos da vida, ela se preocupou com o que eu ia comer e se eu havia me alimentado e muitas vezes nestes pensamentos, se esquecia dela mesmo. Por que eu amo minha mãe? Porque mãe é muito mais do que uma pessoa. Mãe, é um portal mágico, que nos traz de uma outra dimensão e nos coloca aqui, nesse mundo. É ela que nos ensina a amar o próximo, amar a Deus e a respeitar os amigos e a natureza. Com certeza eu vou crescer, eu vou falar com a minha mãe. Me perdoe se alguma vez te fiz chorar mãe. Sei que na juventude eu falei que a minha família eram os meus amigos, desculpa, isso são coisas de adolescentes, e essa fase passa. Prometo que mesmo longe de você, todo o conhecimento e amor que você me deu, eu vou saber respeitar e seguir. Vou sempre pensar, o que minha mãe faria nesse momento? Mesmo longe de você mãe, meu coração está contigo. Me desculpe pelos momentos que briguei contigo, me desculpe pelos momentos que eu pensei que eu era mais inteligente que você. Obrigado, por ter me ensinado, o que é o amor. Um amor sem cobrança, um amor que só pensa em dividir com o próximo. Seria muito melhor se no coração de cada pessoa, existisse o amor da sua mãe, o amor de Maria. O mundo seria muito melhor se em cada ação que fizéssemos, pensássemos no que nossa mãe nos ensinou. Mãe, eu quero um mundo melhor, para mim, e para todos meus amigos. Essa é a forma de dizer, obrigado a você, e a todas essas mulheres, que vieram antes de você, que nos ensinaram com o seu amor, a amar. Mãe, eu te amo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo para vocês.